Fiz uma formação teórica, portanto, eu não fiz parte das Belas Artes, não foi aquele percurso mais óbvio. E depois a minha prática foi feita na Arco e fiz pintura e cinema. E eu costumo dizer que, de facto, a minha experiência, assim, prática e que definiu um bocado o meu percurso foi como assistente de artista e foi aí que eu acabei por trabalhar mais na questão prática. E foi isso, depois trabalhei com vários artistas, trabalhei cinco anos com o João Onofre, mas depois também com outros artistas e a minha experiência vem um bocado daí esse percurso. Comecei a fazer exposições mais regularmente a partir de 2013, trabalhei muito com desenho, que era o gesto sobre papel e sobre a questão da repetição e da diferença e do erro. E isso acompanhou os meus últimos anos, sendo que agora o trabalho está a mudar de suportes, mas tem sido isso maioritariamente. O prémio funciona com uma seleção, nós fazemos uma exposição e eventualmente se ganharmos esse apoio é muito significativo na produção das futuras obras, numa internacionalização e isso para mim é muito importante. Relativamente mais à questão do curador, eu tive vários encontros, várias reuniões pontuais em que nos encontrávamos e discutíamos o projeto e aí sendo feito um acompanhamento que, na minha perspetiva, correu muito bem e foi muito positivo para a própria obra, para o crescimento da obra. Eu tomo mesmo as questões iniciais do meu trabalho, porque houve momentos em que eu sinto que estava a pensar as mesmas questões, mas de uma forma muito diferente e agora eu sinto que volto outra vez a esta ideia da circularidade, da história que se repete, de como é que se pode pensar o eterno retorno, que para mim é uma noção política muito importante em toda a história, e pensar também as referências que o pensam e tentar pôr algumas dúvidas nessa própria noção e na forma como nós pensamos também a história. Porque sim, se calhar implementaram dúvidas sobre estes processos todos de leitura e discussão da história. Não havia uma necessidade que a obra fosse nova ou inédita, mas de facto o processo todo e também as coisas que eu fui descobrindo ao longo destes meses acabou por se produzir uma obra mesmo nova do princípio ao fim. O que é a obra? O que é a obra?